esse aqui é esse tipo, tá ligado que ele tem esse papel com a matricula, o nome, e a foto, ta ligado? Só que eu arranquei esse bagulho, tem que ter tomado o cartão mesmo Ô belli, você quer jogar ainda? Eu to esperando o Hans aí, pô, ele falou que baixou o jogo, eu to esperando ele entrar Já baixou Então entra aqui fnglatando E por que você não entra? Que isso? Eu to acabando episódio do anime O cara está de TPM Ah não! Ele tá fn irmã Porra, toma no cu Não, ele não culpa ele não porque ver anime é bom demais anime é bagulho pra viado como é que você fala isso comigo aqui ai não ai não isso ta ferrado tu te fudeu pra caralho mano tu te fudeu muito mano tu foi a pior merda da tua vida eu vou te dar morrendo cadê ele rapaz cadê ele ele falou da boca pra fora hahaha c...